É liberdade para o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. O seu amigo, mas o meu espaço, você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. E em solusto já não ouço Tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade é o tempo de nossas conversas. E dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Pra ver se você se lembrava de mim. Já não dá mais pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Os seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu não ouço você me chamar de meu amigo. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reabrar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Aleluia. Tudo, tudo, tudo que eu queria era falar contigo. Aleluia. Aleluia. Tudo, tudo, tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades que o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Você lembra? Você lembra? Lá no cantinho da cama você me chamava de meu amigo. Oh, que saudade. Que saudade. Que saudade. Que saudade eu estou de você. Eu marquei este trabalho porque eu precisava conversar contigo. É tempo de tentar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reabrar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. O Senhor te chama nessa noite e volta. Ainda sou o seu amigo. O seu amigo de verdade. Aleluia.